Uma médica foi assaltada na porta de um posto de saúde no bairro Glória, região noroeste da capital, quando chegava para trabalhar. O carro dela foi levado pelos assaltantes. Segundo testemunhas, uma médica que chegava para trabalhar, estava com o carro parado bem aqui na rua, foi rendida por um homem armado, que levou o carro dela. Ela veio trabalhar passando mal, ela era 6h40, ela falou, não, vou esperar dar 7h para mim abrir, porque ela não tem como dar senha, ela ficou no carro ali. Ele passou quatro vezes aqui, ele resolveu roubar ela, ia roubar o pessoal que estava aqui na fila. Passaram que era um rapaz claro, estava com boa aparência, segundo a funcionária, tatuagem na perna e nos braços, só souberam falar isso. Nós tentamos falar com funcionários e também com a gerência da unidade de saúde, mas eles não puderam gravar a entrevista. A senhora frequenta aqui, sabe que já houve outros assaltos aqui? Já houve e esse pedaço aqui é bem procurado pelas pessoas que não tem respeito ao ser humano. Roubaram os funcionários aí? Roubaram os funcionários e os pacientes também, levaram celulares, dinheiro, levaram o que puderam. Em quanto tempo isso? Tem mais ou menos um mês. A vigilância nós fazemos é através de viatura, fazendo passagem, tanto de carro quanto de moto. E é possível intensificar isso? A gente tenta fazer as passagens para diminuir esses riscos que tem acontecido nas unidades. A casa onde funciona o serviço médico do bairro Glória é um anexo desse centro de saúde, que fica no bairro São Salvador. Os moradores reclamam da falta de estrutura e de segurança no local. A gente está lutando para colocar a guarda municipal, construir o posto lá em cima. Nós temos o terreno para fazer o posto e eles pagando uma fortuna de aluguel de sequia e o negócio abandonado lá. Em nota, a Polícia Militar informou que o bairro Glória apresenta redução de 35% dos crimes violentos no ano de 2018. Ainda segundo a PM, foi feito um reforço no policiamento no período da manhã. O 34º Batalhão se coloca à disposição da comunidade para a construção de um ambiente mais seguro. Moradores do bairro